Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com você, amado e amada irmã. Quero assim, nesse momento, nós rezar várias orações, vou tentar trazer para cada um de nós, várias orações selecionadas da igreja. Pocada no coração de Deus, pedindo, suplicando a graça de Deus. Então, essas orações são selecionadas pela própria igreja, autorizada pela nossa igreja católica apostólica romana. Aqui tem oração desde o primeiro século da igreja, desde os primórdios. Então, vamos rezar ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém? Ó Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tribulemos toda glória, louvor ao Espírito Santo e à Trindade. Louvor e vitória, amém? Criador do Universo, que criou cada momento, com saber vos separaste a água do firmamento. Infundi em nós, Pai Santo, o dom perane da graça, para que, nas maiores paixões, sempre o inimigo nos traça, nos faça, nas maiores paixões, sempre o inimigo nos faça, com as nuvens fazeis sombrem, com os rios, pois. Tchau, Tchau. Obrigado.